Música Mergulha o medo Que amor difícil Flutua cedo Um riso fútil, inteiro, eilo, meio, naufrago De sol a sol, água e pão Num gesto vago Relando a mão em um vesgueiro Não perco a pose Ninguém não finge Ao vivo em cor Você me atinge Quem é você que invade assim Os mundos e fundos em mim Quem vai bagunçar Meu quarto de ser Pra quem decorar A sala de estar Mergulha a sombra Flutua o verso Sai na penumbra De um dia espesso Você me atinge Você me atinge Quem é você que invade assim Os mundos e fundos em mim Quem vai bagunçar Meu quarto de ser Pra quem decorar Pra quem decorar A sala de estar Quem é você que invade assim 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 Quem é você que invade assim